Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos e chega Angra dos Reis e Ipanema Irassema e Itamaraca Porto seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar minha vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo os sete mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem no Batuba Grumarinha, Leme e Guarujá Praia vermelha, Ilha Bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar minha vontade Quero ficar minha vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo os sete mares Navegar eu quero A verdade eu sou assim Descobrindo os sete mares Eu sou assim Descobrindo os sete mares Eu sou assim Descobrindo os sete mares Descobrindo os sete mares Você me leva Eu vou 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 Você me leva Eu vou